Música 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 Obrigado. Não, 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 não. Amém. 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 Alegre. Amém. Cê que vai lá. Má, ela vai lá. Má, ela vai lá. Má, ela vai lá. Alegre. Má, ela vai lá. É. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Moura do o Senhor e para cá... ...de terra de limão... ...a berlari a sermos em seu nome... ...a sermos em seu nome... ...o Senhor e ford희... ...A visita o Senhor e para cá... ...É vocês vão falar amigas... ...Dememem a delegado para vocês... ...sair de beber as drogas... ...éteis dos erróis... ...A sintonizam... ...aboração que eles precisam... O que é que é que eu. O que é que é que eu tenho feito as sempre que eu tenho feito. Acho que é que eu tenho feito a Maci e a Minha Monce. Mas o que eu tenho feito eles são lá atrás. Vou deixar a minha classe. Ideia para fazer isso. Ideia para fazer isso. Ideia para fazer esse texto de Mercê. Eu tenho que fazer isso mesmo. Sou as pessoas que têm um policial. Então vem aqui, gente. Porque a gente com os여xinhos, eles não fazem com os quadrantes de tigmas, eles não têm pressão. Eles não têm pressão. Eles eles não têm pressão. Eles têm pressão. Eles têm pressão. Eles têm pressão. Mãe! 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 A cidade de Martir, tem a segurança, policiais policiais. A cidade de Martir, tem a segurança, policiais policiais. Os Warriors dizemem que o Isereco Caburco irão acceder ao estado de Martir. A segurança é assurada. Os Warriors estão aqui.